Fala galera do Besteiro All News, tudo beleza com vocês? Após a polêmica envolvendo o delegado da Cunha acerca da bala de fuzil que supostamente saia do fuzil capotando, o cabo da rota que participou do podcast do Danilo Snyder, falou sobre o assunto. Ele não citou nomes, mas todos sabemos de quem ele estava falando. Confira. Você falou... eu falei em policiais falar algumas besteiras. Mas de antemão, a munição do fuzil, ela não vem capotando não, tá? Ela vai retinha. Cuidado com tudo que vocês acreditam aí, tá? A munição do fuzil, ela vai reta. E a polícia militar, ela não é truculenta e nem violenta. Ela trabalha ao rigor da lei, porque é triste você ouvir isso aí de policial. Ah, a polícia é muito violenta. Não. O cliente sempre tem razão. Como ele quer vir? Como é que você vai chegar num baile funk pedindo, por favor, pessoal, abaixa o som? Ou se você não tirar a quantidade de pessoas ali com ação de choque? E muitas das vezes somos recebidos com pedras, paula e tiro também. Você não sabe quem está na multidão? Você não pode atirar de volta. Entendeu? E é triste mesmo. Triste, triste. Não vamos mencionar o nome do profissional de polícia que falou isso daí. Que a polícia é violenta. Foi o mesmo que falou que a munição do fuzil vai rodando. Meu, como que pode... Quer um café, mano? É um calmante que eu falasse isso daí. Quer um café, mano? Cafézinho para dar uma doçada. Não, não, não. Estou tomando água aqui. Para dar uma doçada lá. E aí, bolinha? Munição capota? Santo pai, cara. Não, o problema é que é o seguinte, ó. Não, infelizmente, existem pessoas que acreditam nesse tipo de palavreado, mas esquecem de ver o que está atrás disso daí. Como um próprio policial pode falar que a polícia é violenta, cara? Eu vou te falar, ele está querendo ganhar mídia da periferia. Daquelas pessoas que metem o pau na polícia. Só que, automaticamente, ele está ajudando o crime. Metendo o pau na polícia. Está vindo de um papo profissional de polícia, pô. Eu prefiro que não falem. Mas, como policial militar, que falou diretamente à polícia militar, que ela é violenta, primeiro, eu não bato em ninguém. Não põe a mão em ninguém, é abordagem normal. Se o cara resistiu lá, a gente vai grudar ele, gás, pimenta e vai algemar e conduzir. Acabou a agressão dele, ele vai ser conduzido. Mas ele vai ser tratado conforme tal. Se ele trocar tiro, ele vai tomar tiro. Entendeu? Então, eu não admito esses bagulhos de... Entrar um pouco da política, isso. De dizer que a polícia é violenta, a polícia é aquilo, a polícia é isso. Os índices, porque não colocam o índice de policiais mortos, como está aí, no Paraisópolis. Dois policiais, recentemente, policial aí. Imagina o requinte de tortura que sofreu esse policial antes de ser morto. E tem mais uma infinidade de policiais que estão perdendo as suas vidas por conta do Covid que está na rua. Entendeu? Então, venham, sim. Defendo a minha polícia militar. Um abraço aos meus irmãos da Co-irmã Polícia Civil. Ótimos profissionais têm aí. E guardas civis também, agentes de segurança. Então, eu defendo a classe, defendo a classe de médicos, defendo o trabalhador. Eu defendo o trabalhador mesmo, porque você acordar de manhã cedo e ir trabalhar e vir um vagabundo no ponto de ônibus te roubar, pô. Entendeu? Você tem que defender... Então é isso galera, essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, pois a qualquer momento pode ter notícias novas e vídeos imaculados. Falou e até mais.